Muito bem, e desde terça-feira, ontem na verdade, que Três Lagoas se tornou sede para os Jogos Escolares da Juventude. São seleções de 46 municípios que estão competindo aqui em nossa cidade e são tanto homens, meninas e garotos no voleibol e também no futsal. Confira. A cidade desses Jogos é um processo de continuidade que é do projeto da Fundo Esporte. Nós tivemos em Campo Grande em agosto com a primeira e segunda divisão. Então Três Lagoas praticamente está em toda a primeira divisão, em toda a modalidade. Vamos lá, disputamos, todos. Então esses Jogos são seleções do município, que tem os Jogos Escolares do município, pega-se os melhores de cada modalidade e leva para Campo Grande e faz os Jogos. E aí até nos Jogos lá em Campo Grande, nós somos campeões na modalidade de voleibol, onde o nosso técnico de voleibol, Daniel, é o técnico da seleção, fez uma seleção do estado inteiro e vai representar o estado lá em João Pessoa no meio de novembro, nos Jogos organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Já para prestigiar o restante do pessoal que não estava inserido nem na primeira e na segunda divisão, eles fizeram a terceira divisão, porque tem demanda, né? Então tendo demanda, está no projeto deles em fazer a terceira divisão. E não tinha um local definido para a terceira divisão. Então a Fundesport, através da coordenadora Karina, nos procurou, conversamos com a secretária, conversamos com o prefeito Ângelo, decidiu-se então trazer os Jogos para cá. Então esses Jogos acontecem de dia 8 até o dia 13, nas modalidades de voleibol e futsal, masculino e feminino, que são atrás de 15 a 17 anos. E a maioria desses alunos, são alunos do Prodesc, que é um projeto que o governo do estado, através da Fundesport, mantém em parceria com a educação, com aulas de treinamento junto às escolas. Então por isso tem essa demanda toda. O Prodesc é um baita de um projeto, é um dos melhores projetos de treinamento esportivo para a escola do Brasil. É um exemplo para o Brasil. Então é isso que a gente tem uma demanda. Para você ter ideia, tivemos a primeira e segunda divisão e temos 46 municípios dos 79 participando da terceira divisão. Então isso a gente fica muito grato, né? Porque pode receber essa galerinha aqui em Transagosto. Como nós somos cidade-sede, podemos entrar com todas as equipes, tanto do NAP masculino e feminino, de voleibol e futsal. Vamos representar. Só que quem for para Campo Grande não pode participar nesse. Então a gente tem umas equipes aí muito boas. Acredito que vai ter alguns resultados positivos para nós aí. Mas o mais importante, o que a gente hoje pode estar recebendo essa galerinha aqui, são 894 atletas. Mais organização, mais ou menos um quantitativo de 950 pessoas inseridas nesse processo. Então a gente sabe que para a gente, falando na questão econômica para o município, é muito favorável. Porque essas crianças, todas elas ficam em hotel. A alimentação que é feita de manhã à tarde é compra aqui dentro do município, né? Para servir esse alimento. Tem o gasto dessas crianças que vêm para cá, querendo ou não querendo, cada um traz um pouquinho de dinheiro, os professores trazem. Os ônibus abastecem aqui no nosso município, ou seja, deixa uma gama econômica para nós, um resultado bastante grande para o nosso município. Então quando eles oferecem para a gente poder fazer os nossos jogos, também a gente faz. Porque a gente tem equipe nossa da Secretaria, equipe bastante coesa, que trabalha, que todo mundo se coloca à disposição para poder ajudar na organização, juntamente com a Fundo Esporte, para oferecer o que tem de melhor para essas crianças, né? E nós temos hoje, também, aqui em Três Vagoas, a gente anda todos esses jogos do Estado, o melhor lugar para se fazer o refeitório e o centro de convivência, que é o Arena Mix. É um lugar que o pessoal adora, é espaçoso, é um ambiente gostoso. Então eles interagem muito entre os alunos. Então a gente disponibiliza um Wi-Fi, uma rede Wi-Fi para eles interagirem. Tem atividade todos os dias no centro de convivência. Você tem ideia? A gente vai ter a noite de caloros, a gente vai ter a noite de quem vai contar a melhor piada, a questão de humor e a questão de cultura. Então, trabalhando também com os nossos atrativos turísticos aqui no município, a gente faz uma parceria com a nossa secretaria para poder levá-los até o Balneário, para eles conhecerem. Tem a nossa Lagoa Maior. Acredito que Três Vagoas tem tudo de bom para oferecer para essas crianças que vêm de vários lugares do nosso Estado. Agora, Walter, o local dessas disputas mudou este ano por conta da reforma que está passando o Ginásio Poliesportivo Professora Cacil Dacre Rocha. Onde acontece e que horas acontece? Então, por isso mesmo, a gente pensou em fazer uma abertura bastante legal para essas crianças. Devido a esse motivo, a gente vai fazer uma solenidade de abertura hoje bem simbólica para eles, já na Arena Mix mesmo, na hora do jantar. Só desejar boas-vindas, fazer uma fala da secretária. Talvez um secretário de Estado de Esporte e Turismo, que é o professor Marcelo Miranda, também o diretor-presidente da Fundo Esporte, o professor Paulo Ricardo. Mas as competições são seis lugares diferentes. São três locais para futebol de salão e três para vôleibol. Então, a gente tem uns parceiros que nos ajudam nessa hora, né? Porque nós ficamos só com o Ginásio da Lagoa com duas quadras. Mas tem um objetivo que nos cedeu a quadra, para jogar com três quadras iguais de 20x40 no futebol de salão. Temos o parceiro da AEMES e da ABB, que nos impressou também a quadra para poder jogar o vôleibol lá. E aqui no Nipo, na quarta e na quinta-feira, e depois na Escola Luloga, mas a continuidade no vôleibol, que é a Luiz Lopes de Carvalho, aqui no bairro de Santa Terezinha.